Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, um CP o giro, duas lendárias na roleta. Vou mostrar pra vocês agora, e antes de mais nada, quem quiser fazer um cartão de crédito com limite alto, mesmo com nome sujo, tá no primeiro comentário fixado por mim. Se não fosse confiável, lógico que eu não ia indicar. Então cartão de crédito, limite alto, confiável, mesmo com nome sujo, primeiro comentário fixado por mim. E agora galera, olha o que chegou aqui. A gente tem duas lendárias de volta no COD Mobile, que é muito show de bola, a QQ9, mais a Sniper, e você tem a chance de pegar uma das duas, que são as duas lendárias na roleta, por apenas um CP o giro. Então aí compensa muito, se você tiver um CP, vale a pena dar um giro e tentar pegar uma delas. Vai que você dá sorte, compensa galera. E aqui, como vocês podem ver, são duas lendárias iradas, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, e vou dar um giro, e boa sorte pra quem foi girar essa roleta aí, que voltou no COD Mobile. Mas vamos lá galera, quando a gente clica aqui, a gente tem a DLK33. Cara, essa Sniper eu acho muito linda, quando a gente dá o zoom nela, ela é toda de caveira, né? Toda de osso, cara. E tem um símbolo de caveira ali. Essa Sniper é uma das mais lindas de lendária que tem no COD Mobile, na minha opinião. Então essa Sniper é uma das Sniper mais bonitas, lendárias que tem no COD Mobile hoje. Cara, a mira dela, o efeito dela, o designer dela, sem dúvida é uma das mais lindas que tem no COD. E tirando ela, a gente volta aqui, e tem também a Kekinove. Dei uma bugadinha aqui, mas ela é a Kekinove de lava, né? Que eu acho muito linda e muito show de bola. Essa Kekinove, quando você dá um mega zoom aqui nela, ela é tipo de lava, né? Parece que fica aquela lava meio derretida. E o efeito dela derrete o personagem em lava. Cara, muito da hora, muito show de bola. Fiquei bem contente dessa Kekinove voltar, galera. E aí é aquilo, né? Se você tem um CP aí, vale a pena dar uma arriscada, vai que você dá sorte de pegar uma das duas. Não custa nada arriscar, né, galera? Vale a pena, compensa bastante. Qualquer uma das duas, na minha opinião, vale muito a pena. Agora, voltando aqui, também tem um emotizinho que não pode faltar, né? O emotizinho, ele põe a máscara, tipo... A máscara do Máscara, né? E aí parece que ele se transforma, estilo Máscara, tá vendo? É uma referência no filme do Máscara, né? Bem show de bola. Bem da hora, tá vendo? Ele já muda a posição e tudo. Cara, bem da hora. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A mochila. A mochila não tem nada de mais. Basicona. Aqui tem a pistola. E quando fica escrito obtido, galera, são itens que você já pegou na roleta. Pô, Zica, mas o meu tá escrito obtido. Porque são itens que você já pegou quando essa roleta já veio. Por isso fica escrito obtido que nem o meu. Essa pistola tá obtida porque eu já tinha pegado ela. Aí aqui, ó, os outros itens eu também tinha obtido na última vez. Granada. Bannerzinho. E também tem o Grinch, né? Aí também tem um personagem aí do Grinch. Eu vejo que muita gente, às vezes, joga com ele no Battle Royale. Porque dá pra camuflar bastante no Battle Royale jogando com ele. É uma skin grande? É. Mas ele é uma skin que se você jogar no Battle Royale dá pra dar uma camuflada legal aí na partida, cara. Então, vale bastante a pena, galera. Bem da hora, bem irado. Agora, vamos voltar aqui e vamos dar um giro. Olha que legal. Você paga um CP e um cupom dourado, né? Então, você paga um CP com um cupom e aí você consegue dar um giro e ter a chance de pegar uma das duas. Como eu tenho um CP e tenho um cupom, eu vou arriscar e vou torcer pra pegar aqui. O que eu pegar, eu já tô no lucro. Mas eu acho que vale bastante a pena. Porque, assim, você pega um CP ali na conta, um cupomzinho, geralmente, você já tem. você vai lá, arrisca e tenta pegar uma das duas. Se não conseguir, beleza. Mas é que você dá sorte e consegue pegar alguma coisa legal. Aí você consegue pegar um item bacana. Então, galera, eu vou dar um giro aqui. E o que pegar é lucro. Vamos lá. Vamos ver. É. Peguei o mesmo item que já tinha obtido da versão anterior. Tá vendo? Item repetido convertido em crédito. Aqui eu já não gostei, galera. Porque eu peguei um item que eu já tinha. Né? Então, eu já tinha pegado esse item e peguei de novo. Aí, vou parar por aqui. Não dei sorte. Eu vou até ver se eles me deram o CP de volta. Ó, eles me deram o CP de volta na conta que eu gastei. Olha que legal. Então, eu gastei um CP e aí eles me devolvem esse um CP que eu gastei na minha conta. Quando você pega um item repetido, eles te devolvem o CP na conta. Então, ah, gastei 500 CP no item repetido. Eles vão mandar crédito e vai te mandar o CP que você gastou. Olha lá, ó. Um CP. Tá vendo, galera? Achei bem legal. Achei bacana eles devolverem o CP que você gasta. No meu caso, foi um CP porque é o que eu gastei. Mas se você tivesse gastado 500 CP no item que você já tinha obtido, eles iriam devolver 500 CP que é o valor que você gastou. Então, isso é bacana. Se você já estava girando essa roleta anteriormente, faltou poucos giros, caso você pegue um item repetido, eles vão devolver. Então, vai compensar bastante, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ótima noite para todo mundo. Tamo junto. E eu acho que compensa bastante essa roleta aí, galera. Duas lendárias por um CP com cupom compensa muito. Tamo junto e é nóis, galera.